Vai, 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 vai É só o bonde do rei nela, é só o bonde do rei nela Te dá pilota na chota, te dá pilota na guela É só o bonde do rei nela, é só o bonde do rei nela Te dá pilota na chota, te dá pilota na guela Quando nós passar no baile ela joga serena Traga chota, te dá pilota na guela